Menino, você veio do céu Viu do seu romance, mas além de um papo de modé Tava encerrando um sinal, uma mensagem e uma resposta Mas quando o mel é bom, quando o mel é bom Quando o mel é bom, quando o mel é bom É isso aí! A primeira vez que se volta Solta o suco e tá rachonada! A primeira vez que se volta Solta o suco e tá rachonada! Será que o senhor tem o suco e tá rachonada? Quando a muda que eu vou pagar Mais um pouco é uma louca Solta o suco e tá rachonada! 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 E aí